Devemos retomar agora o debate em torno da criação de uma contribuição especial sobre grandes fortunas, por exemplo. Não somos favoráveis a onerar, agravar, atributar à classe média os trabalhadores, mas os ricos que no Brasil pagam pouco imposto, sem dúvida, podem dar uma contribuição bem maior do que a que dão hoje para a saúde brasileira. Essa taxação atingiria algo em torno de 56 mil contribuintes apenas, que são os mais ricos deste País. Existem projetos de lei com essa formulação, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. E a estimativa, a depender do conteúdo de cada um desses projetos, é de um acréscimo de R$ 10 bilhões ao ano, por exemplo. Quero discutir esse projeto, assim como defendo que possamos abrir o debate em torno de outros pontos, como a criação de uma taxação maior para cigarros e bebidas alcoólicas, ou redefinir os critérios de distribuição do seguro obrigatório de trânsito, o DPVAT, sobre o qual o senador Paulo Davi falava há pouco. Aumentar os recursos do DPVAT destinados à área da saúde, porque é exatamente onde mais pesa a situação das repercussões dos acidentes de trânsito. Por que não discutirmos esses assuntos? O mesmo se dá em torno de outro ponto fundamental que precisamos enfrentar, a relação público-privado. Continuaremos a permitir que o imposto de renda seja abatido das pessoas que têm planos de saúde privados, como podemos evitar que os planos de saúde não cumpram com o que está definido nos contratos com os beneficiários e venham a desembocar no SUS as suas necessidades, utilizando exatamente os serviços de maior custo no sistema público de saúde. Até quando vamos permitir que essa crise de subfinanciamento da saúde permaneça? Obviamente, não quero desmerecer aqueles que apontam a questão da gestão da saúde pública como um problema. Eu próprio tive a oportunidade de apresentar aqui no Senado, ainda no ano passado, um projeto de criação da Lei de Responsabilidade Sanitária para impor ao mau gestor sanções duras. A proposta estabelece obrigações e define responsabilidades para todos os gestores de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. É o meu projeto 174, de 2011, cujo mérito é criar mecanismos que asseguram a transparência na execução e fiscalização das políticas públicas de saúde, define procedimentos de ajuste de conduta em situações de não cumprimento das responsabilidades e estabelece punições administrativas e penais para casos de gestão fraudulenta. Então, não sou daqueles que acham que a gestão está bem, não está e é nossa obrigação tratar dessa questão. Mas o problema do subfinanciamento é real. É chegada a hora de fazermos com coragem esse debate. Hoje, o Brasil tem um sistema universal garantido pela Constituição Federal que assegura a todos, independentemente de sua condição social, da sua condição econômica, da sua religião, de gênero, o acesso ao sistema único de saúde, inclusive para aqueles tratamentos complexos e caros.